Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês 40 ideias para a festa do McDonald's. É uma festa deliciosa, tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe aqui embaixo nos comentários quais são os temas que vocês gostariam que eu reproduzisse aqui para vocês. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.